O Jari sentiu um desconforto. Não, ele teve, parece que ele esteve em disposição estomatal. Sentiu nada, não teve disposição de nada, não teve nada. A dúvida era entre o Willi e o Borja, o treinador optou por o Borja. Mas eu tinha a informação de que ia ser mesmo o Borja, foi o que eu falei aqui na hora. Submundo, precisa dar um F5 lá. Eu não tinha informação nenhuma, eu queria acabar com aquela discussão, que estava insuportável. Mas eu vou te falar desse Antônio Carlos. O Antônio Carlos pode pedir música, né? Porque é o terceiro que ele entrega o jogo. Entregou contra o Corinthians. Mas, sabe o que acontece? Ele podia ser carteiro, né? Mas a culpa desse lance foi do goleiro, legal. Não vem com esse papo, não. O Jair Wilson, saiu jogando ali de um jeito perigoso. Quebra a bola, filho. Feito a rua, que é obrigação do zagueiro. Quebra a bola. Se é o Sidão, se é o Sidão... Não, o outro foi do Dudu. Se é o Sidão que faz isso e o zagueiro é o Lugano. O Lucão. Não, o Lucão não é aquele lugar, mas se é o Sidão... Esse Sidão, hein? Esse Sidão, viu que goleiro ruim. Não, não, não bota na conta. Olha lá o gol do Palmeiras. Lucas Lima, Lucas Lima jogou a bola ontem. Não é Lucas, é Lucas. Olha lá. Olha lá. O quem jogou bem foi o Borja. Um gol e uma assistência. Ele perdeu um gol. Mas ele fez um gol e uma assistência. O Borja foi bem. Foi bem. Deu um passe para o segundo gol, que foi um primor. E teve um lance que o árbitro marcou a falta do Espírito Santo. Porque ninguém sabe o que aconteceu em cima do zagueiro do América. O zagueiro do América deu um nó nas pernas e ele marcou a falta. Olha o Borja, olha a tranquilidade. Olha o Messias saiu e deu uma caneta no Messias. Você critica o Keno toda hora, tá vendo? Quem faz o gol? Eu falo toda hora aqui. Não tem lugar para o Dudu nesse time, gente. Não tem lugar. É o William, Lucas Lima e Keno. Na frente o Borja. Você vai tirar os caras que fazem gol? Como é que você vai tirar os caras que fazem gol? O Keno faz gol. O William faz gol. O Borja faz gol. Como é que você vai tirar esses caras do time? Agora, por gentileza, por gentileza, eu não sei, desculpa a produção, eu deveria ter feito esse alerta antes. O último lance do jogo, que o Serginho quase fez o gol de empate para o América. Nós temos esse lance? Foi no escanteio, né? Temos. Uma bola parada. Não, Antônio. Numa bola parada. Então, por gentileza, eu queria fazer uma análise para vocês. Vai conversando, daqui a pouco vai. Isso. O América jogou bem, hein? Parabéns ao América. O time não é ruim mesmo, é um time bom. Eu acho que não vai cair. Perdeu. Eu sei, beija, perdeu, claro, perdeu. Mas jogou bem, atacou o Palmeiras, né? No primeiro tempo, principalmente. Perdeu. É, acabou. Fez tudo o que disse o Passino. Cadê a falta do último minuto do jogo? Só existe o gol do jogo para você. Calma, perdeu. Mas vai dar de novo os gols. Cara, tem que mostrar. Agora eu estou dando os lanços. Tem que mostrar o gol que o Borja perdeu também. Calma, ô, senhor, meu pai. Você está arrumando treto com a produção. Estou com a produção nessa, viu? Não, a produção me sacaneou hoje. O Dudu perdeu um gol. Destabilizou, inclusive, nos momentos do problema. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, não, essa é a bola que resvalou no jogador, né? O Dudu perdeu um gol que estava impedindo o Borja. Aí estava na posição de impedimento, mas o Dudu perdeu esse gol inacreditável. Quem perdeu? Dudu. Sem goleiro. A bola deu uma quicada. Ah, não sei. A bola é redonda, deu azar. Ah, é, exato. A bola é... O problema desse tanto é que a bola é redonda. Essa foi do Borja. Outra mancada. O jogador que é da qualidade dele, de finalização, também não pode perder um gol desse. Deu azar. Pode perder. De novo. Jogador de seleção. Aí é o gol do Palmeiras. Espero que vá até o fim, os melhores momentos, para a gente ver o lance que o senhor mandou. Vai, calma. Eu quero que, inclusive, quando chegar nesse lance... Congele. É que congele que eu vou mostrar. Eu sei o que você vai falar. Eu tenho razão ou não tenho? Quem não vai correr junto com o Serginho, eu sei também quem foi. Tenho razão ou não tenho? Tenho razão de recolher. Tenho razão de recolher. Só que quando o Antônio... É questão de sorte e azar. Quando o Antônio Carlos faz isso, sai o gol. Quando o outro erra, não acontece nada e ninguém se lembra disso. Quem errou no posicionamento foi o... Quem foi? Dudu. Exatamente. O crime que o Dudu fez no último lance do jogo. Ameaçou e não foi. E não foi, deixou o Serginho sozinho. Se ele acerta a bola, ele faz o gol. Quer dizer, se ele acerta bem a bola. Ele acertou, a bola foi fora. Um absurdo o que o Dudu fez no último jogo. Ou seja, o meu time, tá? Meu time, Felipe Melo e Bruno Henrique, pra mim, tá jogando demais. Ele e o Arthur. Estão jogando muito nessa posição hoje. Felipe Melo e Bruno Henrique. William, Lucas Lima e Keno. Borja na frente. Dudu, você é banco, velho. Você é banco. Você é banco. Você não tá jogando nada pra ser titular. Eu sei que você tem contra o Dudu. Eu? Não tenho nada contra ele. Eu tenho contra o futebol dele. Eu vou contar um negócio que eu não deveria. Olha, o Américo. A produção tem o lance que você pediu. Mas não vai pôr. Só porque você sacaneou ele. Claro. Eles não vão. Boa, produção Marcel. Tamo junto. Não usa as armas que tem. Agora o Palmeiras. Ele falou, ele quer guerra? Terá. O Keno roubou a bola do zagueiro. Poderia ter feito mais um gol pro Palmeiras. E o árbitro parou o lance. Aí o Keno vira pra bandeirinha. Pra Neuza. 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 Neuza de Santa Catarina. Neuza Bac. Neuza Bac lá de Santa Catarina. Bac? Minha parente? É só a parente. Não, não. Bac é do Tite. O modelo é BSHI. E aí o Keno olha pra bandeirinha e fala. O que é que você marcou? A bandeirinha fala nada. Quem marcou foi ele. O árbitro captou. E prejudicou o time do Palmeiras também. Nesse lance. E até no banco de reservas. O técnico do Palmeiras. O Roger. Ele fala assim pro juiz. O que é que você marcou? Perigo de gol? Nossa, mas que... O que tu marcou? Perigo de gol? Quando o jogo contra o América. Quem mais o senhor vai reclamar? Olha, quando entrou no campo. A temperatura não era agradável. Ué, mas o árbitro é bom. É, ganhou o jogo. Propício a um gol do Palmeiras que ele não deu. Propício. Tá bom, ganhou o jogo. Já ganhou o jogo. Vai reclamar. Vai reclamar. Que chatice. Segundo jogo, então. O que eu falei? Ele não falou que ele tá chato? Não, ele tá no viés embaixo. Eu tô, a escalação tá perfeita. Os dois aqui tão no viés. Então, mas pra que essa foi a partida? O América Mineiro também atacou o Palmeiras. Tem uma bomba, hein? Tem uma bomba, hein? Tem uma bomba, hein? Pra quem não conhece o estilo, olha aí. Tem uma bomba. O Palmeiras tá contratando o Arthur. E o Arthur do Grêmio? O centroavante. Isso é bomba, velho. É, porque era pra fazer a jogadinha pro Arthur e do Grêmio. Mas não tá contratando nada, tá? Mais um que vai pra lá e não vai jogar nunca. Claro. Mais um que vai se aposentar mais cedo. Pera! Olha o Arthur aí. Só pra lembrar, o Arthur jogou no Palmeiras, no Sub-17. E não foi aprovado, foi liberado. Mas ele veio pra ano que vem, pra 2019. O Palmeiras não está definido. Fez nenhum gol até agora na Série A. O Palmeiras está no banco do Ceará. Banco? Está no banco do Ceará. Quem jogou, não foi ele quem jogou como titular na partida diante do Corinthians. A produção exagerou no Rei Arthur? Não, não, mas ele é conhecido assim. Correto. Não, não. A produção não inventou nada. Eu já disse aqui. Agora a produção não tem culpa. Ah! Se eu pimpou. Eu dei um dedinho passando um pano. Deu um dedinho pra produção. Ó, produção, depois dessa babada de ovo aí, coloca o lance que ele pediu, né? O Arthur, eu já disse aqui. Se fosse dirigente de um time de expressão, contrataria. Acho que tem muito potencial como centroavante. Jogador que tem algumas características que podem ser aproveitadas em equipes grandes. Banco do Ceará. É o que nós estamos ouvindo. O jogador bom pra todos. O que eu respeito ao Arthur, ô Pascoal? Ele pode ter a qualidade dele, ele pode jogar em qualquer clube brasileiro. No Palmeiras, não. O Palmeiras é um time que ele tem ali três jogadores que o Palmeiras investiu alto. O Borja que pagou 10 milhões. O Davidson pagou 5 milhões. Isso de euros e dólares. E o William, que na minha avaliação, não pagou tudo isso, mas é o melhor jogador pra fazer aquela função de centroavante. Agora, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Reserva no Ceará, costuma se dar bem no Palmeiras. Já isso. É a reserva. Percebe? Percebe? Ó. Mandaram pra mim, mas eu não vou dizer quem foi. O Jair Sofú e o Donival. Vamos dar uma olhada nesse lance aí que o Sr. Mário pediu? Senão ele vai dar um chelique aí. O último lance do jogo aí, tá lá. Olha lá, olha lá. Olha o Dudu, pai. Ele abandonou o cara. Ele abandonou o cara. Largou o celular. Repete, por favor, produção, por gentileza. Mostra o lance. Dá uma congelada no início. Não aí. Não, esse... Aí, ó. Não, não. Essa aí não mostra. É outra imagem. É outra imagem. É outra imagem lateral. Agora, ó. Olha lá o Dudu marcando ele. Tá vendo lá? Olha lá. Parou. Parou. O que acontece? Se o cara acerta direito a bola, ele podia fazer o gol. Ah, eu juro que eu achei exagero, senhor. Ah, Benja. Não pode deixar ele acompanhar, Benja. Não pode deixar ele acompanhar. É a princípio do jogador de futebol. E se o técnico não cobrou o Dudu no vestiário, ele é frouxo. Não, não. Os jogadores cobraram no campo. No campo? O Dracena cobrou no campo ali. Exato. Ali, ó. O Dracena vai... O Dracena eu sei que cobre. O Dracena é líder. O Dracena vai cobrar ele ali. Olha lá, olha lá. Olha lá o Dracena olhando pra ele aí. Pera aí, pera aí. Agora eu vou usar o discurso dele. O Dracena, pera aí. Aconteceu alguma coisa? Hã? Saiu o gol do adversário? Não, porque quando eu criei o Carilli, quem foi campeão paulista? É pro futuro. Quem foi campeão paulista? Pera aí. Aconteceu alguma coisa? Saiu o gol? Não, fez nada do jornalista. Você tá certo. Também estava corrigindo a postura do Carilli. E outra coisa. O que é que disse o treinador do Palmeiras na entrevista coletiva? Precisamos corrigir aspectos defensivos. Exato. E isso também está sendo levado em consideração. Lógico. É que você falou o seguinte. O Antônio Carlos perdeu, é a terceira que ele perde, três gols. O caso do Dudu, não correu, não acompanhou, não saiu nada. Não aconteceu nada. Tem essa também do dar certo e não dar certo. Dessa vez aconteceu. Mas imagina um troço desse, num jogo importante. Corinthians domingo. Final da Libertadores. Corinthians domingo. Esquece. Final de Libertadores. Esse é o grande saindo do sonho do Palmeiras. O Dudu está marcando um jogador, ele simplesmente para, o cara entra e faz o gol. Como é que faz? É, velho. A gente não fala que o jogador tem que ter múltiplas funções em campo e não tem que saber as suas obrigações, não só ofensivas como defensivas e vice-versa. Esse é um exemplo. Olha lá, ele botou a mão na cintura. Bom, ali o que está rodando ali, o visitante chato, em 15 jogos nessa temporada, 12 vitórias, 2 empates, 2 empates e 1 derrota. Quase 85% do aproveitamento. Exatamente. 84,4% do aproveitamento do Palmeiras, que só perde no mundo para a equipe da Juventus e do bairro de Munique. Claro que campeonato diferente, mas como visitante, esse aspecto só perde para esses dois times. Pela proposta de jogo do time do Palmeiras. Olha aqui, o Cristian Otoni. Otoni. O Alphelo Otoni. Na cidade de Minas. Aê, aê, Benja, aê, 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 aê. A música é conhecida do Mano Gosset. Aviso o Sormani que nós, palmeirenses, estamos muito felizes com o Dudu. Eu sei disso. Ele é nosso capitão, joga com raça, representa a gente e ele mesmo chato desse jeito, não estraga a imagem dele. Bom. E produção, não é agora, mas domingo é dia... Pera. Deixa eu falar uma coisinha do Palmeiras ainda. Já vai falar. Domingo é dia das mães. O Japa Rodrigues está falando assim. Presta atenção, produção. Pelo amor de Deus, minha mãe quer ouvir novamente o atos que mandaram para o Flavinho. Toda vez que você me disse... Mentira, sua mãe não quer ouvir nada. Não, mentira dele. Mentira dele. Não é... Não estou dizendo que ele está aí. O Japa Rodrigues é o sujeito. O Japa Rodrigues é o sujeito. Tem até a fotinha dele aqui. Só lê. Ele já... Lê. Ele é japonês? Não, ele é grego. Ele é suéco. Africano. É. Está com roupa de beisebol, parece que... Pelo amor de Deus, vírgula. Minha mãe quer ouvir novamente o atos que mandaram para o Flavinho. Não quer não, dona Japa. Aí, vem. E ele escreve toda vez que você me disse... Uma senhora japonesa... Antes da gente ouvir o Felipe Melo depois do jogo, vamos ver aí. Ah, nossa. Olha quem que eles podem entrevistar. Vamos ver aí. Mas quem tem entrevistado aqui em tudo, você reclama. O Dudu, você não quer? O Felipe Melo, você não quer? Nem, nem. Quem você quer? O Fernando, quem você quer? Escolhe. Para entrevistar. O Keno ontem, que foi o melhor jogador americano. Keno, bora. O Felipe Melo jogou... Lucas Lima, ele não está na cena, que está enquadrada no Dudu. Espera aí. Vamos daqui a pouco... Bruno Henrique é o melhor momento do time. Bruno Henrique. Vamos ouvir o Felipe Melo. Nossa. É o Cassino. É o Cassino. Olha o que você arrumou aí. Você que muda as coisas. Não avisa os caras. Tem que avisar. É o Cassino fazendo gargarejo. Ouro na meu. Quem sabe faz ao vivo, meu. Você já viu o Cassino fazendo gargarejo? Parece um geyser. Nossa, parece um... O Etna entrando em erupção. Vamos lá. Essa situação de nível de elenco, de diferença, de plantel que de repente custa mais caro, não existe dentro do futebol hoje não. Hoje são 11 jogadores que entram dentro de campo, como sempre foi, né? E contra outros 11. Não tem essa situação de fora de casa, é sempre complicado. E vencer fora de casa é sempre importante para nós. Ou seja, mudou essa situação de gols fora de casa, né? Que vale o dobro, mas a gente tem uma grande vantagem para jogarmos dentro de casa. Isso é muito importante. O importante é ganhar. Essa frase o Felipe Melo não fala para o Flapinho, porque ele não entende, hein? O quê? O importante é ganhar. Porque eu não gosto. Não, mas ele estava elogiando o Felipe Melo falando da entrevista agora. Eu? É? Você acabou de falar? Não, ele... Reconheceu a América. Reconheceu a América. Acho legal. O Felipe Melo é um cara importante no Palmeiras. Isso não tem a dúvida. Por isso que foi por ele entrevistado. Só que o outro ali... Ouvulou. Ouvulou de novo. Olha o que o... Ouvulou. Ouvulhe...